Seguindo na política aqui, uma fala do Renzo Greice, que é embaixador da Embratur, foi muito comentada nesse final de semana, teve até uma reação do cônsul da França em São Paulo. Vamos lá, Vini, esclarecer essa história, o que aconteceu. Ele é, primeiramente, para deixar claro... Bote aquela trilha, por favor. Ele é da família Greice, a família tradicionalmente conhecida por disseminar o jiu-jitsu, né? As artes marciais, né? As artes marciais no Brasil, e ele é, ele é um dos membros aí da família Greice. Mas você me pediu a música do rock, pô. Não, mas é... Ah, tá valendo. É embate, embate. Tá bom. Exatamente. E ele é o nosso embaixador, né? Foi nomeado aí em agosto pela Embratur como embaixador do turismo internacional. O Renzo Greice, e tá levando aí, mundo afora, toda a diplomacia aí, dos Greice, né, Edgar. E acabou entrando nessa história toda aí envolvendo o Bolsonaro e o Macron, e ele desferiu golpes, viu, Edgar, do presidente francês, dizendo que se ele continuar aí com essas declarações sobre a Amazônia, sobre o Brasil, ele vai levar um gogó nesse pescoço de franga. Vamos ver. Macron, onde? I'm sorry. Micron. Micron. É, irmão, tá falando mal do meu país. O único fogo que tem é no coração dos brasileiros e do nosso presidente, seu palhaço. Vem aqui que tu vai tomar um gogó nesse pescoço aí, esse pescoço de franga. Não me engana não, pô. Aqui o meteorote tá ardendo, fiel. Não, não, não. Sei lá, parece um quadro da zorra total, sei lá, não parece? Eu acho que é. Eu gostaria de acreditar aqui. Vem aqui que o meteorote tá ardendo, fiel. É tanta coisa, né, gente? Já começa por Micron, como se a masculinidade dele pudesse ser atingida por esse tipo de piada, que é uma piada que a gente para de fazer o quê? Na quinta série? É uma preocupação muito bizarra. Na verdade, eu não sei o que tá passando pela cabeça desses homens que representam o Brasil em algum nível, pra ver o tanto desvergonha que eles estão fazendo a gente passar. Não é possível. Além de tudo, vamos lá, vamos escalonar. Primeiro que o fogo tava queimando na floresta também. Segundo que é piada com o tamanho do pênis do presidente. Terceiro que ameaça ele de violência. Quarto que faz uma piada homofóbica chamando ele de franga. Desculpa. Então deixa eu colocar mais uns números aí pra você, Fifita. Porque ele também, depois desse vídeo, ele deu uma entrevista pro portal UOL e ele disse que tava nesse momento aí numa missão de trabalho da Embratur com empresários políticos e diplomatas ali em Miami quando ficou sabendo das críticas que foram feitas aí pelo presidente francês, né? As críticas ambientais aí com relação ao governo brasileiro. Ele resolveu desabafar. Aí ele disse o seguinte. É claro que um monte de gente vai se espantar, vai achar que eu chamei ele de franga porque a hombridade dele é duvidosa. Mas não, eu já conheci muitos gays mais machos que esse imbecil. E aí depois ele fala assim. Vou te fazer uma pergunta. A mulher dele, no caso a Brigitte Macron, é bonita ou feia? Isso perguntando pro repórter. Meu Deus, mas é sério que tem mais coisa que ele falou? Você pegava isso? Você pegava? Se você esculhambar o nosso país, se prepara para ouvir um monte de besteira. E também sobre seus parentes. O fato dele estar dormindo com o dragão não faz dele especialista em incêndio. Ela é feia, meu irmão. Então, mais palavras aí do Renzo Grace, que foi rebatida pelo Twitter, pelo cônsul da França, aqui em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, o diplomata Brié Ponte, que diz o seguinte, ele compartilhou o vídeo aí do Renzo Grace e disse que cachaça deve ser consumida com moderação e nó de gravata ajustado, sem falar dos modos na mesa. Então fez essa ponderação aí, essa provocação, o cônsul da França, aqui em São Paulo, o Brié Ponte. Sabe o que é que me deixa mais triste? Ainda vai ter gente que defenda. Essa é a pior coisa. Que acha que é muito legal que ele mandou muito bem. Perfeita colocação. Jogando verdades na cara do mundo. Gente, sei lá, não tem muito o que vai acontecer. O que mais? O que mais ele quer falar? Nessa entrevista, então, ele conseguiu ir além ainda. Porque esse título de embaixador também é uma coisa meio informal, não é? É uma coisa que ele é representante do Brasil, escolhido pela cúpula do governo para trazer... Com certeza vai trazer muito franceses. Cara, e tem muita gente que é da família Grace que eu acho que deve ser ficado bem envergonhada. Porque a arte do jiu-jitsu, eu não sei se é a arte que fala, a arte marcial, enfim... Eu acho que não é de acordo com a agressão através de discordância e também desse jeito de se tratar a mulher, né? Tem a Kira Grace, que é uma super atleta, comentarista do esporte, que eu acho que deve ter ficado... Eu não sei, de repente ela achou legal, mas eu imagino que ela possa ter ficado até envergonhada. A comunidade do jiu-jitsu não merece isso de representante, gente. Desculpa.